Mas neste momento a vacinação é de facto a arma farmacológica mais eficaz e portanto aquilo que se mantém como planeamento do Ministério da Saúde é o início da campanha de vacinação combinada entre a Covid-19 reforço sazonal e a gripe sazonal na semana que se inicia a 5 de setembro com neste momento a probabilidade e a informação que temos de que a Agência Europeia do Medicamento possa pronunciar-se sobre a utilização de vacinas combinadas no primeiro dia de setembro e as primeiras vacinas combinadas a chegarem a Portugal também nessa primeira semana de setembro. E portanto estamos a trabalhar neste contexto e no sentido de que a resposta que vamos utilizar no próximo outono e inverno seja sobretudo destinada à proteção da população mais vulnerável num contexto em que sabemos que antecipamos um aumento da procura de serviços de saúde porque vão naturalmente coincidir a Covid-19 e vírus respiratórios.